Olá pessoal, bom dia! Vamos lá gente fazer uma caminhadinha com essa paisagem maravilhosa. Gente, a gente tem que fazer uma caminhada porque faz bem para a saúde, certo? Então é isso aí gente, é só apenas um pequeno vídeo aqui, mostrando eu fazer uma caminhada aqui, certo? Essa paisagem linda, são 5 e meia da manhã, então no ritmo, tem que acabar um pouquinho essas banhinhas, né gente? Que depois dos 40 a gente tem que estar cuidando mais ainda, né? Então é isso aí pessoal, e até o próximo vídeo, que Deus abençoe, em nome de Jesus! E mais uma vez, vou mostrar aqui a paisagem para vocês, a lua, viu? Muito linda, certo? Então tchau! Olha só gente, isso aqui é jamelão, para mim isso aqui era azeitona. Azeitona, eu chamava de azeitona. Olha só gente! E aí, vocês já comeram? Bom né gente? Então vamos lá! Tô aqui na caminhada e parei na volta para casa para pegar eles. Até a próxima!